Vereadores do PP, Partido Progressista Como vereador, vou criar uma ouvidoria permanente para dar total atenção aos bairros. Preciso de você e do seu voto para fazer um mandato para os mais necessitados. Vote Henrique Dugais, 11790. Estamos na era da mulher, na era da renovação. Precisamos mudar. Quero ser a sua vereadora. Não prometo, faço. Pode contar comigo. Eu conto com você. Para a vereadora, vote Vera do Tropical, 11123. Juventude saudável é juventude com responsabilidade, que participa ativamente da vida política. Convoca os jovens de Cascavel a ter vez e voz na Câmara. Depois de eleito, não vou me esconder. Assumo o compromisso de estar presente nos bairros. Vote Diogo Ventura, 11500. Há muito tempo luto por causas ambientais e sociais. Ajudei a elaborar o projeto de revitalização do Córrego Bezerra e sempre busquei ajudar as pessoas que precisam de assistência à saúde. Como vereadora, serei ainda mais atuante. Por isso, preciso do seu voto. Vote Jô do Posto, 11332. Se você acredita no respeito, na sinceridade e nos bons ideais, venha comigo participar do crescimento desta grande cidade que tanto nos orgulha. Vamos fazer a mudança acontecer. Sou André Pezzini, dentista, candidato a vereador, 1111. Meus amigos, já fui primeira-dama, secretária de Ação Social e Esporte e Lazer. Sempre contribuí com o município de Cascavel. Conheça os problemas e principalmente as soluções. Vote em Rosimera e Tomé, 11027. Só você, eleitor, sabe o que o seu bairro necessita. Por isso, vou até você para fazer um projeto junto. Meu lema é trabalho e respeito ao eleitor. Com poucas promessas e muita ação. Já fiz muito sem ser vereador. Como vereador, irei fazer muito mais. Por isso, peço seu voto. José do Colonial, 11110. Sou assistente social há 24 anos na prefeitura e conheço muito bem a realidade de Cascavel. Como vereadora, quero trabalhar com honestidade, seriedade, transparência e compromisso com a população. Vote Marlimi Tui, 11789. Vereadores do PT, Partido Progressista.